Música Ana Paula, oradora Este é um momento muito especial, não esquecido. Nós, a vida do que todos, estamos tendo este momento com a imensa alegria. Porém, acho que vocês podem imaginar o que esta formadora significa para nós. Para nós. E para muito ela, já somos um sonho. Para outros, a conquista de uma vitória cheia de obstáculos. Neste momento, o orgulho e a emoção tomam conta dos nossos pais de pessoas queridas até o presente. Eu e a Adina nos sintam honrados a iniciar esta cerimônia. Cabe a mim a responsabilidade de transmitir uma mensagem que traduz o sentimento em todos os alunos e equipe escolar que representaram. Gostaria de dividir esta recepção em dois momentos. Para tanto, convido os dois colegas que receberemos com muitas clausas. Raios de Serra Rodrigues de Assis e Cidane Confios de Oliveira. Aplausos Aplausos O primeiro momento, olhar para o passado e agradecer. O segundo momento, olhar para a frente, para o futuro e visualizar novos objetivos. Neste primeiro momento, quero agradecer primeiramente a Deus. Pela vida, pela saúde, pela banquistas, uma vitória. Agradecer pelos pais que proporcionaram a base da educação. Afinal, a casa foi a primeira escola e nossa mãe a primeira professora. Agradecer pelos amigos que muitas vezes, sem perceber, deram força. Nos inspirando a continuar, a perceberar e caminho algumas vezes de vida. Os amigos são verdadeiros tesouros. Agradecer em que me acordos que, diretamente ou indiretamente, nos cuidaram com palavras de carinho para o povo. Me sentindo agora para não desistir. O segundo momento dessa reflexão, olhar para a frente. Espero que deslubrem no otimismo, o mundo que abre as fotos e sabe a quem sabe onde vem. Dê um sonho, faz toda a diferença. Tenha um sonho, mas acredite no seu potencial. Transforme o sonho em realidade. Luta, persista, não desamine. Seja completamente apaixonado pelo que fizeram. Olhe para a frente, para o valor com mais águas. A partir de agora, cada um de nós irá seguir o seu caminho. Alguns irão para a mesma escola, outros não. Mas os anos que passamos juntos nessa escola não serão esquecidos. Lembre-se sempre do que aqui aprendemos. Sejamos bem-vindo, estejamos felizes. Muito obrigada.